Olá, o TV Campus Entrevista de hoje está no ar. De 18 a 21 de julho, Santa Maria recebe a 58ª edição do CONAD, o Conselho do Andes. O Andes é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior. Para falar sobre esse conselho, eu recebo no TV Campus Entrevista de hoje o professor Paulo Riso, que é segundo secretário do Andes Sindicato Nacional e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo, professor. Tudo bom? Muito obrigado. Professor, o tema da edição do conselho deste ano é Andes, Sindicato de Luta Ampliando a Organização da Categoria e a Unidade Classista dos Trabalhadores. Por que desta escolha? Bem, nós, desde as experiências dos últimos anos e principalmente das greves que tivemos ano passado, além de greve nas federais, nós tivemos greve em várias universidades estaduais, já se apontavam algumas mudanças na conjuntura do país e a necessidade de se pautar a organização dos trabalhadores e de se pensar o lugar do sindicato no processo de reorganização da classe trabalhadora. Os últimos acontecimentos agora no mês de junho e ainda nesse mês, as grandes mobilizações que têm ocorrido, têm colocado que, de fato, está em pauta nós pensarmos o lugar da nossa organização em conjunto com a classe trabalhadora. Professor, como que você vê a relação do papel do Andes no movimento sindical? Bem, o Andes é um sindicato nacional, ele tem sido muito atuante não apenas na organização da categoria, na luta pelas conquistas da categoria, na defesa dos direitos da categoria dos professores, mas ele tem uma atuação histórica importante na defesa das pautas educacionais, da agenda educacional do país e esse seu lugar de defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, o colocou como uma referência importante para todo o movimento sindical. E eu penso que é exatamente aí que está a grande contribuição do Andes, no sentido de pautar a educação e a defesa da educação no âmbito de todo o movimento sindical. Bom, quais os principais pontos que serão debatidos nessa 58ª edição do Conad? Bem, o Conad, ele é, primeiro que ele é o Conselho Fiscal, portanto, ele analisa, vai analisar a prestação de contas que a diretoria está apresentando do ano passado e aprovar o orçamento do, a previsão orçamentária do próximo ano. E ele também atualiza o plano de lutas definido no último congresso que foi em março. O congresso é a instância superior, a principal instância, com delegados de base, e o Conad é uma instância intermediária que tem uma participação de apenas um delegado de cada sessão sindical. O Conselho também deve discutir as metas para os planos de luta, como o senhor falou agora há pouco. O que são esses planos de luta e como eles são organizados? Bem, nós temos dois níveis, o plano de lutas é dividido em dois níveis. Um é o que a gente chama do plano de lutas geral, que envolve as questões relativas à política educacional, a ciência e tecnologia, as questões sindicais, a seguridade social, enfim, é um nível do plano de lutas de bandeiras, de reivindicações gerais. E o outro nível é da pauta dos setores. Nós temos três setores no ano de sindicato nacional, que é o setor das federais, setor das estaduais e das particulares. Então, nós vamos ter esses dois níveis de atualização. Então, dentro do atual contexto de dificuldades nessas universidades, como o senhor falou também agora há pouco, qual a importância de atualizar esse plano de lutas numa discussão em grupo? Bem, é extremamente importante porque, repare que nós estamos numa situação em que o plano nacional de educação está no Congresso Nacional e ainda não foi aprovado. Depois, a partir dessas grandes manifestações e mobilizações que têm ocorrido no país, o governo acenou com adotar os royalties para a educação. A Câmara dos Deputados aprova um projeto, o Senado já modificou esse projeto, restringindo o que a Câmara havia aprovado. Então, está em questão hoje como vai se dar o financiamento. Nós reivindicamos 10% do PIB para a educação já, e não em 2020, e uma política que, de fato, dê suporte financeiro para as instituições públicas de ensino, pois nós não acreditamos que vai se resolver o problema do financiamento da educação apenas com os royalties. E não deveria ser levantado os royalties mesmo, porque é royalties de um recurso que é finito. E eu, particularmente, tenho um questionamento muito grande de se colocar a educação usando recursos de um recurso que é... Limitado. Limitado. Não apenas limitado, mas um recurso energético que é extremamente questionável e destruidor do planeta. Professor, voltando a falar um pouco mais do CONAD, a confirmação é de que aproximadamente 200 docentes estejam presentes. Quem que pode participar desse conselho? Bom, ele participam do conselho um delegado de cada sessão sindical do Andes, então, portanto, a Sedufsme aqui de Santa Maria terá um delegado. Ele é aberto a observadores, que as assembleias indicam. O observador, ele tem direito a fala no evento, nos grupos e tal, mas ele não vota, só votam os delegados. A diretoria, que ela é executiva, a diretoria não vota, ela trabalha durante o CONAD, mas não vota. E eventuais convidados que são de algumas entidades que nós estamos buscando aproximação e tal. E por isso dá em torno de 200. Professor, e como está estruturado o cronograma deste conselho? Existe apresentação de plenários e grupos mistos, né? Como é que é feita essa estruturação do cronograma? Bom, no primeiro dia tem a abertura, uma solenidade de abertura, vai ser na quinta-feira pela manhã. Depois, nós temos um debate de conjuntura, que é uma plenária que não delibera. São apresentadas as diversas avaliações, a diretoria vai apresentar a sua, outros vão apresentar. E esse debate busca nortear a discussão que vai ocorrer posteriormente nos grupos. São três temas que tem nos grupos, que é, como falei, o plano geral de lutas, o plano de cada setor e as questões organizativas e financeiras. E, após os grupos, volta a se reunir em plenárias, que são deliberativas. As plenárias vão aprovar as resoluções que vieram, foram debatidas nos grupos. Sim. E, professor, é a primeira vez que esse evento acontece em Santa Maria. E eu gostaria de saber como é que ocorre esse processo de escolha da cidade, que é a sede do CONAD. Bom, tanto o CONAD quanto o Congresso, a sua localização é definida no evento anterior. Então, no último CONAD, foi definido o que seria aqui em Santa Maria. E como que ocorre? A sessão sindical pleiteia, apresenta. E, então, no último, no último reunião do Conselho, a diretoria da CEDUF me apresentou a proposta de sediar. E foi acatado. E, para nós, inclusive, é uma grande satisfação poder estar nos reunindo aqui em Santa Maria. E, em cima disso, eu queria fazer esse questionamento. Qual a importância para a sessão sindical que recebe o evento organizar o Conselho do Andes? Em primeiro lugar, ela, ao sediar, ela participa também do processo de organização, ajuda na organização do evento. É importante para fazer uma afirmação do papel e da importância da sessão sindical localmente e também em nível geral. A história da CEDUF me é uma história importante porque ela foi a primeira sessão sindical que foi criada após o Andes ter se transformado em sindicato. O Andes se transformou em sindicato em 1998, após a constituinte. E as antigas associações de docentes passaram a ser, até a prerrogativa sindical. No caso de Santa Maria, a associação não quis se transformar, ter as prerrogativas sindicais, não quis fazer parte do Andes. Então, um grupo de professores criou, em 1999, a sessão sindical, a chamada CEDUFsme. E nós estamos voltando aqui no momento em que a CEDUFsme mostra que tem um papel muito importante nessa universidade. O sindicato, efetivamente, aqui em Santa Maria, é a CEDUFsme. Professor, essa reunião do Conselho acontece com que periodicidade? Ela é anual? É anual. E é no meio do ano. Nós temos o Congresso no início do ano. Eu gostaria de saber qual é a diferenciação entre o Congresso e o Conselho do ano. O Congresso, ele é a instância máxima de deliberação. Ele tem um número grande, uma participação grande. São delegados, o número de delegados é proporcional ao número de sindicalizados de cada sessão sindical. E, então, ele reúne mais do que o dobro do que tem no Conad. E ele é ele que aprova as políticas que nós desenvolvemos e aprova o plano de lutas do ano. E o Conad faz a atualização. Do início do ano para cá, tem acontecido muitas coisas e nós fazemos essa atualização para o segundo semestre. E ambos são anuais. Ambos são anuais. Professor, qual a importância da participação dos professores universitários nas discussões propostas pelo sindicato? Bem, em primeiro lugar, não existe sindicato, não existe possibilidade, não acreditamos que um sindicato possa ser forte sem ter a sua legitimação na base e a participação dos professores. O sindicato é uma organização de defesa dos interesses dos trabalhadores. E a categoria docente tem muitas demandas. Nós temos muitos problemas, enfrentamos, enfrentamos problemas da nossa carreira. Fizemos greve ano passado em função da carreira e o resultado que veio foi uma desestruturação da nossa carreira. E os professores que estão no dia a dia da universidade sentindo os problemas da sobrecarga de trabalho, da sua desvalorização profissional, da falta de recursos e do seu cansaço, da sua fadiga, das suas jornadas de trabalho, ele deve ter no sindicato não uma atitude de esperar para ver o que o sindicato vai fazer por ele. O sindicato só faz alguma coisa se ele tiver a participação da base. A atuação. É. Os sindicatos são os professores, o sindicato não é a diretoria do sindicato. Bom, professor Paulo Rios, gostaria de agradecer a sua participação no TV Campus Entrevista e desejar um ótimo conselho do Andes nesse final de semana. E eu agradeço muitíssimo. Conversei com o professor Paulo Rios, que é segundo secretário do Andes Sindicato Nacional e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre a 58ª edição do CONAD, que é o conselho do Andes, que ocorrerá aqui em Santa Maria entre os dias 18 e 21 de julho, nas dependências do Itaimbé Palace Hotel. O TV Campus Entrevista fica por aqui. Você pode rever este programa em horários alternativos à nossa grade de programação ou no canal da TV Campus no YouTube. Até mais!